Fala meus amigos, beleza? Pessoal, vim trazer pra vocês hoje Duas espécies de rodigrésia Que tem aqui na minha região Temos essas aqui Que é a rodigrésia normalzinha mesmo E temos essa outra aqui Que é a Brac Teatro Olha aqui A diferençazinha Você já nota pelos botões dela E pela florzinha dela Que tem esse meio rocheado Nas pétalas E também tem uma espécie Que é toda rosinha, né? Só que não tem na minha região aqui Tem essas duas espécies Que essa aqui é a Brac Teatro E essa outra normalzinha Eu esqueci o outro nomezinho dela Deixa eu colocar aqui Deixa eu botar pronto Vocês percebem aqui pessoal Que nessa outra aqui Ela já não tem Essa coloração Rufficada Pelas pétalas, né? Aqui outra Pra você ver Mesmo jeitinho Uma também não tem Deixa eu rodear aqui Essas aqui também não tem Porém essa aqui Já é Brac Teatro É tipo uma mutaçãozinha dela Olha aqui Se você conhece aí Já sabia Deixa no comentário Se você já sabia Dessa diferença Sozinha É tipo um Um híbrido, né? Olha que show pessoal Então era isso Que eu queria mostrar Pra vocês hoje pessoal Um ótimo final de semana Que Deus abençoe a cada um Grandiosamente pessoal Um abraço Fica com Deus A todos Amém Amém